Bom, meus filhos, eu comprei esses dois batons da Avon, esses daqui. Eles é desse formato aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A embalagem dele é super fininha. São pretas, tá? Eu vou abrir pra vocês verem. São assim, ó. A bala deles. E eu comprei somente duas cores pra testar mesmo. E eu vou falar pra vocês que simplesmente eu amei esses batons. Primeiro, pela embalagem, que é super fina, né? E cabe direitinho, não é necessário. Não ocupa muito espaço. Segundo, pelo preço. Eu paguei em cada um R$22,90 e eu achei um preço super acessível. Super bom mesmo, porque a qualidade deles não é excepcional. E eu comprei essas duas cores. A primeira cor é o rosado vintage, que é assim. Ele é um rosinha. Vou fazer um swatch pra vocês. Ele é um rosinha. A fórmula deles são em gel. Eles são super macios ao passar nos lábios. Tem até que tomar cuidado porque, tipo, escorrega mesmo. É super macio. É sensação de hidratante mesmo pros lábios. A duração deles é, assim, muito boa. Claro que não é um mate, né? Um batom de quatro horas. Você pode comer o que quiser que eles ainda ficaram nos lábios. Mas a duração deles é ótima. Ele fica, tipo, parecido um gloss. Mas só que não é um gloss, porque não fica melequento, aquela coisa toda. É um batom que você fica tranquilamente com ele na boca. Até esquece que ele está, na verdade, com o batom na boca. Porque ele é super confortável. O segundo é o Carmen Mistério. Olha. E ele é um vinho super lindo mesmo. Olha o swatch. Olha que lindo. Gente, eu simplesmente amei esses batons. Sério mesmo. E agora eu vou passar nos lábios pra vocês verem. Então, eu vou passar primeiro esse que é o... Carmin Mistério, que é esse vinho. E vamos lá, então. Olha. E o outro que eu vou passar é esse que é o rosado vintage. Que é um rosinha e é super lindo. Então, vamos lá. Então, meninas, eu realmente gostei muito desses batons. Você consegue ficar confortável com eles. Você nem percebe que está com eles. E essa fórmula em gel, eu super aprovei. Ele está custando R$ 22,90, como eu tinha dito. Então, o preço é super bom, super barato mesmo, pela qualidade mesmo. E eu gostei bastante. A coleção inteira é 10 cores, mas eu comprei só essas duas. Eu quero comprar as outras, porque realmente eu gostei. E eu comprei essas duas só pra me testar mesmo. E super valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, então, dessa resenha. Um super beijo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Dê um like no vídeo pra mim saber que vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.